Pra raiva do céu, tu vai subir, vai descer, rebolando, tá demais, cê vai sentar pra mim, pra raiva do céu Tu vai descer, vai subir, rebolando, tá demais, cê vai sentar pra mim, pra raiva do céu Não adianta ficar puto, tu tem que entender a menina, eu dei ela vida de luz Silicone roupa gringa, seu João você é sujo Vou ter que jogar na cara, me chama de vagabundo, eu chamo ela de safada